Olá, eu sou o Matheus Pissolatti e esse é o quarto episódio da série Panamá Experience e hoje eu estou com um convidado especial, o seminarista Matheus Klepfe. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao meu canal. Cumprimente o pessoal que está nos assistindo. Boa noite a todos, vocês que estão acompanhando esta série super especial Rumo ao Panamá 2019. Quem te falou que é boa noite, Matheus? O pessoal pode assistir de manhã, pode assistir à tarde. Muito obrigada. Pode assistir de madrugada. Como eu já assisti os seus vídeos de madrugada. Muito bem, hoje chegou o dia de você participar. Então se você quer acompanhar todas essas novidades da nossa preparação é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e acompanhe as nossas novidades. Roda a vinheta. Matheus, conta pra gente quais são suas expectativas pra jornada. Matheus faz parte do nosso grupo que vai aproveitar no mês de janeiro esse grande encontro com o Papa e mais milhões de jovens no Panamá. As minhas expectativas são as melhores possíveis. Uma vez que eu já participei em 2013 no Rio de Janeiro. Já é veterano, né? Já. Mas primeira vez no exterior. Então primeira jornada fora do país. Então eu estou bem ansioso, bem animado. Representando a diocese da campanha lá no evento, né? Matheus, não é sempre que eu... Aliás, não é sempre não. Acho que é a primeira vez que eu recebo um seminarista aqui no meu canal. E eu queria que, já aproveitando que a gente está recebendo um seminarista que é um cara que estuda, que é um cara mais profundo na espiritualidade, eu queria que você comentasse com a gente. Nós temos oito padroeiros ou patronos na jornada mundial. Como nessa série a gente está fazendo cada semana um vídeo de alguma curiosidade, alguma coisa relacionada tanto ao evento quanto à nossa preparação, eu acho que eu podia explorar essa sua participação para falar disso. O que você acha? Pode ser. Sabendo que santo é aquele que nos intercede junto de Deus, na jornada mundial nós também temos os nossos santos. Aqueles que irá interceder por nós junto a Deus. E nós, na jornada do Panamá, nós temos oito. E um deles, que todo mundo já conhece, é o Papa João Paulo II, o idealizador da jornada. Isso que eu acho fantástico, viu? Ele inventou a jornada em 84, 85, alguma coisa assim. E agora já é santo, já está padroeiro. Sim, ele também. Foi um dos processos mais rápidos da nossa igreja, que logo que ele faleceu, o processo já foi aberto. E cinco anos depois ele já foi beatificado e canonizado. Temos também o que foi canonizado recente, né? Que é o Dom Oscar Romero. Isso. Foi um padre, um religioso, salvatoriano. E ele faleceu, né? Martirizado. E foi canonizado pelo Papa Francisco nesses últimos domingos. Não é o Dom Oscar Romero que foi assassinado celebrando uma missa? Exatamente. E aí a equipe de comissão da jornada colocou ele como um dos padroeiros, um dos patronos da jornada. Fantástico. O que mais nós temos de padroeiro? Padroeiros, nós temos vários jovens, pessoas que deram sua vida pelo nome de Cristo. Nós temos o São João Diego e a imagem da Virgem Maria foi estampada na sua casula, na sua veste e ele é o lá de Guadalupe. Ah, é o índio que apareceu. O índio que a imagem apareceu na roupa dele, né? Ele também é um dos patronos da nossa jornada. Legal. Já foram três, né? Faltam cinco. Sim. Quem são? Você sabe de cor ou tem que pegar a colinha? De cor não lembro. Vai ter que pegar a colinha. Vamos pegar a colinha. Ah, tem o São João Bosco também. São João Bosco. Muitos jovens se inspiram na espiritualidade, no que ele foi, ele também foi um religioso e muitos grupos de jovens levam-se o nome de São João Bosco, porque ele é o pai da juventude. E o São José Sanches del Rio, esse que é um jovem de 14 anos, né? Exatamente, ele é um jovem de 14 anos e ele foi martirizado. Ele morreu pregando o evangelho e olha pra vocês verem, 14 anos, tinha uma vida toda pela frente, porém, deu a sua vida e morreu pela causa de Cristo. Quem é essa Beata Maria Romero Menezes, Matheus? A Beata Maria, ela é uma religiosa e por fim, nós temos Santa Rosa de Lima, também uma grande santa que intercede por nós junto de Deus. Legal, mas na lista ainda tem São Martim de Lima. São Martim de Lima, né? Faltou. Porque eu falei das duas mulheres, né? A Beata e a Santa Rosa. E nós temos São Martim de Lima. Ele também é um santo que buscou, né? Na sua espiritualidade, no seu testemunho de vida, testemunhar para os jovens. E a jornada colocou ele também como um dos oito patronos da jornada. Olha só quanta sabedoria esse seminarista, Matheus! Legal, Matheus. Obrigado por você ter compartilhado um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Obrigado. E nos vemos no Panamá. Nos vemos no Panamá. Semana que vem a gente tá de volta. Domingo, oito da noite. Até lá!